E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Fier aqui no canal E dessa vez continuaremos enfrentando aqueles monstros que fazem altos malabarismos que ganhariam medalhas nas Olimpíadas se caso competissem nelas Meu Deus, está chegando um cara aqui galera, está chegando um cara aqui, morre cara, morre cara, morre cara Ok galera, morreu, morreu, não me desesperei nem por um segundo, vocês puderam notar né, que mantive a calma durante todo o tempo Ok, deixa eu passar por aqui, tem que passar nesse negocinho tão estreito, ah não, tem uma passagem maior galera ali na frente Já me arriscaram aqui nessa passagem estreita, quando tem uma bem mais tranquila por aqui Alguma coisa interessante? Aparentemente não Ok, e aqui dentro? Aqui dentro algo? Aqui dentro algo, vamos ver Ó, tem uma porta aqui galera, tem uma porta, mas deixa eu dar meia volta primeiro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na frente Não, não tem nada por aqui, maravilha, então vamos derrubar a porta, vem que chute na porta Não, não tem como abrir desse jeito, temos que abrir aqui com cuidado Ok, uma escadaria, nada demais por enquanto O que é que tem mais aqui embaixo? Nada aqui embaixo, nada aqui embaixo Ah não, sim, um checkpoint Checkpoints são sempre bons Mais uma portinha aqui Nós não podemos parar, ih caraco, galera, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que é isso galera? Minha sogra peidando Não, é outra coisa, é outra coisa, mas parece, mas parece minha sogra peidando Ok, cadê? Ih caraco, vira lá Eita sede É um daqueles encoraçados gigantescos galera Um daqueles mechas do evangelho, me atacando aqui Cadê ele? Cadê você? Tá aqui Ok, toma aqui na tua cara Beijinho, ó Ih caramba, a galera me acertou um direto Ou fui eu que me acertei? Acho que fui eu que me acertei, não foi? Acho que sim Acho que fui eu que me acertei no Big Game é Gênio Ok Beleza Dá um tirinho e sai Tirinho e sai Tirinho e sai vazado Tirinho e sai vazado Ok Tirinho e rola a trade Ih rapaz, calma cara, calma Só quero te matar, nada demais Ok Aqui um beijinho, a bitoca Bitoca de chumbo Bitoca de chumbo Morreu galera, bitoca de chumbo Bitoca de chumbo É galera, eu tô me matando aqui, caraco Suicídio galera, suicídio no Big Game Jesus Cristo Que escroto Vamos lá então tentar agora não me suicidar, mas se não der certo É difícil agora, conseguir acertar ali Ok, beleza, não é difícil não na verdade, só tô inventando Ah, ele tá atacando outra pessoa, isso é bom Ok, desvia tensões Ok, desvia tensões Desvia tensões Até que lidar com vários adversários Ih caraco, calma Se bem galera, que o meu maior adversário sou eu mesmo, né Eu sou o meu maior assassino Nesse momento Ok Tá aqui, ó Tá tranquila a sua área aqui Caraca, eu não tô tão tranquila assim não Tá tão tranquila É engraçado que essa porta aqui, ela me protegeu Contra dois foguetes Faz sentido isso? Faz sentido que é uma porta realmente revestida Do adamantium, do Wolverine Ok Vamos passar pra cá Caraco, peraí Peraí, não me desvia não, malandro Eu podia usar também galera O control aqui Não, isso aqui não, peraí A câmera lenta A câmera lenta nele Ih, fica aqui, ó Posicionar bonitinho Posicionar bonitinho Mais um bonitinho Mais um bonitinho Vou ficar aqui um pouco no tempinho Boa Olha essa explosão galera Altos raios radioativos aqui Sendo emitidos E contaminando a região Mas ainda bem que eu sou imune a isso Porque Eu sou um soldado altamente capaz Na verdade eu não sou nem um ser humano praticamente Conseguindo o que eu consigo aqui Não tem como eu ser um ser humano Eu tenho que ser algo mais que um ser humano Eu tenho que ser uma Sei lá, uma Ana Maria Braga Alguma coisa assim Deixa eu descer aqui Uma Ana Maria Braga Mas a Ana Maria Braga, galera, resiste A Ana Maria Braga resiste Ok, vamos passar por aqui Vamos ver se tem alguma coisa Ok Vamos ver se tem algum Magic Kit Tem um aqui é Magic Kit já, né Deixa eu pegar esse logo Vamos encher aqui a vida Pegar o Magic Kit Podia ter mais algum aqui, né Podia ter mais umzinho É, mas acho que não tem, galera Mais umzinho Ah, tem Que beleza Tem até um colete Tem até um coletinho aqui Um coletinho sexy pra utilizar Não, sexy não É um coletinho útil Não tem nada de sexy Vamos lá Ok Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Uhum Até porque colete de curo, né, galera Lembra muito o sadomasoquismo Então é melhor não pensarmos muito nisso Ok Tem mais uma portinha aqui Mas vou dar um F5 agora Porque eu estou sentindo, galera Estou sentindo Dor de barriga, não Estou sentindo Que vai Cagar tudo Vai cagar tudo aqui Tem alguém por aqui? Quero dar uns tirinhos Com a minha bazuca Mas tem aquela outra arma, galera Poderia substituir agora, né Mas estou com 17 balas dessa aqui Vou manter por enquanto Vou manter por enquanto Depois eu troco, eventualmente Por enquanto não Vamos ficar aqui, galera Na espreita, hein Na espreita aqui Vamos na furotividade E caraca Tem outro bicho aqui Galera Que porcaria Essa Que roubado Esse jogo Jogo desbalanceado Ok, galera Que coisa Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Ok Tem algum vindo lá Na minha direção Não Ele lança foguete Pronto, tá bom Já chega Já chega Daqui a pouco Ele vai vir pra cá, galera Eu vou me esconder aqui atrás Ui, caraca Chegou perto, hein Chegou perto essa Ele está me flanqueando, galera Não, não Não, não Eu tenho uma família Eu tenho filhas Eu tenho uma esposa Que me trai Mas é uma esposa legal Não Que me trai com leiteiro Ok Ok Deixa eu ver aqui Dei até, galera Fiz um negócio com a minha mão aqui Não fez só pra Acabar com a lesão Com os esforços repetitivos Fiz aqui o exercício com a minha mão Pra alongar Ok Mais um aqui, cara E chega a hora Tropeçou, né Estou abalado aqui Ficou com o meu tiro Meu tiro foi poderoso Pelo jeito ele está meio, galera Caidíssimo Ele está meio caidíssimo Como é que é Isso faz sentido Do BigGamer? Não, muito Deixa eu ver aqui Podia até meter uns Mais balinhas menores Aqui, galera Um é Shotgun Shotgun à distância Shotgun Sniper Existe isso? Existe agora Existe agora Shotgun Sniper Shotgun Sniper Do BigGamer Cuidado, rapaz Que eu fiz a minha operação plástica hoje Não vai prejudicar Acertando esses foguetes na minha cara Com o Dr. Ray Eu fiz essa coisa Deu super certo A minha orelha está na minha testa agora Ok Vamos passar pra cá É, vai demorar 5 anos Tá claro isso Ele tirou um de vida de mim Como é que foi isso? Como é que ele tirou um de vida? A bala riscou a minha bochecha esquerda Foi isso? Ela tirou uma espinha de mim Ele está fugindo, galera De mim Como é que pode isso? Ah meu Deus Amor ainda está aqui Não podemos subestimá-lo, né Ainda Não podemos subestimá-lo Mas eu vou partir pra cima Vou chegar perto agora Isso não parece muito prudente não, né Não parece Não parece prudente não Mas tudo bem Vamos lá Ok Galera Tomei esses raios elétricos na minha cara Acho que foi uma das piores formas possíveis De atacar essa coisa E correndo assim loucamente pra cima dela Mas é porque eu sou muito intrépido, galera Sou tão intrépido que sou idiota Deixa eu passar por aqui Tem um fogo Que ele pode me prejudicar também Ok Deixa eu ver aquela outra arma Qual que está com seis balas aqui só? Justamente essa Vou dropar essa aqui, galera E vou recolher a outra Essa é muito boa, mas Essa aqui tem bem mais munição agora, né Vamos pegar isso aqui tudo Vamos voltar lá atrás E pegar os outros também Ok Deixa eu dar uma voltadinha Deixa eu dar uma voltadinha aqui Ó, agora Essa morte, hein E esse pezinho, cara Não entrega, hein Deixa eu morrer pra entregar A sua condição como Uma gazela lépida Nas planícies africanas Ok, galera Piadinhas de gays à parte, né Deixa eu passar por aí Que Ih, esse barulhinho Galera no fundo Não me agrada Não me agrada, hein Não me agrada Galera Não me agrada Ih, caraca O que está com... Ih, rapaz Tem um povo aqui Peraí que vocês são meus brother Não, não são meus brother, não Galera, não são meus brother Não, meu Deus do céu Ok Jesus Cristo, toma conta Fiquei calmo, galera Do início ao fim Do início ao fim Não Perdi aqui o controle Ok Será que se eu pegar eles, galera Assim, ó, desprevenidos Aqui, ó Aqui, ó Aqui, assim, ó Vem, assim Bom dia Ok Peraí Tem alguém me atirando, galera Aqui, tem Mas pra onde Ok, deixa eu ficar aqui Vou ficar olhando Alguém jogou a granada Mas eu jogou errado Que eu vi Deixa eu pegar essa outra arma aqui E meter um control Control Do poder Ok Tchau, carinha Cadê o outro Tem um cara aqui Tem um cara aqui, galera Me olhando Vou de trás da porta Ah, galera Que tarado Que tarado Ok Não, não, não 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 faz isso, cara Não faz isso, cara Ih, caraca Peraí 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 Tem mais alguém, galera Tem mais um, pelo menos Eu acho Ou será que não Alguém por aqui Tem alguém aí Não Não, não, não Não Ok, bom saber Vamos saber que não tem ninguém Pega essa arma aqui pra mim Já morreu Não vai precisar mais disso Ah, meu Deus Não Não tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Ah, meu Deus Sai daqui Sai daqui Nossa Como é que ele me matou Desse jeito aí Jesus O cara tem alguma Arma muito poderosa Que eu vou roubar dele, né Mas vamos tentar aqui Mais uma vez Vamos tentar ser mais prudentes Agora Mais ou menos prudentes Não é bem prudentes Isso aqui É uma shot galera Normal, acho Ok Olha aí, galera Esse é muito bonito, hein É a violência gratuita Mais bonita do mundo Ok Vamos passar pra cá Não é gratuita É pela minha sobrevivência Na verdade Então É completamente justificada Deixa eu passar por aqui Mas é bonito, né Galera Você correr com uma shot Que é matando pessoas Possivelmente maléficas Deixa eu dar mais um F5 E a 5zinho aqui Aquela coisa maravilhosa Uso mais um? Uso, galera Uso mais um com certeza Pego isso aqui E vou-me embora Vou-me embora Tem mais gente aqui Que eu sei Vai aparecer gente aqui Vai aparecer Apareceu ainda não Mas vai aparecer Deixa eu pular E partir pra cima deles Cadê? Onde é que eu saí? Ah, tem uma passagem secreta Galera aqui Hum, que sutileza, hein Que sutileza Bonito lugar Oho, galera Armamentos Armamentos Para o Noob Gamer É o meu aniversário jogo Obrigado Ok, tem esse armamento aqui A hora que vocês gostam Que eu use, né Vou usar um pouco desse então Acho que vou usar um pouco desse aqui Vou trocar isso por isso aqui Me dá isso aqui Me dá isso aqui, rapaz Essa arma laser aqui é bem legal E as outras duas eu vou ficar aqui Mesmo com uma shotgun Que é a minha predileta E com essa aqui Que é boa pra tirar de longe Temos também mais um colete Isso é bom Tudo quebrado aqui Tem uma câmera, galera Que também não está em bom funcionamento, né Eu acho que é uma câmera Da TechPix Deixa eu passar por aqui Vamos ver Dar uma vasculhada Nesse ambiente Ah, alguém aí Meu Big Game é chegando, hein Meu Big Game é chegando Não quero surpresas Não quero surpresas De nada Ih, galera A cor eu vou voando Que clichê, hein Que clichê é esse de terror Meu Deus do céu, hein Só falta um bebezinho chorando agora Vocês, galera Já repararam Que muitas produções Usam o mesmo choro de bebê Quando vou mostrar o choro de bebê Quando eu vi a novela ainda Que faz um tempo Quando não tinha internet, né Por exemplo E eu notava isso com clareza Que toda vez era o mesmo choro de bebê Que é um choro específico, né Não esqueci como é que é Mas é um chorinho Que ele faz um ritmo Constante lá Aí toda vez Utilizava o mesmo choro de bebê Quando eu queria mostrar Um bebê chorando Ok Deixa eu passar por aqui Essa porta, galera Não passei por essa porta, não, né Parece com a outra porta Que eu passei Mas não é essa porta Posso passar por aqui ou não? Não, não posso passar por aqui Ok Essa porta está trancada Tem que ter alguma chave Alguma coisa? Se eu fizer isso assim Iá Não Não tem como fazer um ia aqui Aham Onde é que eu subi agora, hein? É uma boa pergunta Subi, estou aqui em cima E eu vou para onde daqui? Eu vou para cá, para baixo? Não foi aqui onde eu estava antes? Foi ou não foi, galera? É um mistério, né? Deixa eu ver aqui É aqui que eu estava antes, sim Deixa eu ir lá para cima É aqui que eu estava antes Então suponha que não seja aqui Eu deveria ter lido o texto Ele que passou Mas ignorei Como faço de hábito Ah, tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui? Tem Não, não tem Posso pular aqui, né? Não sei se isso vai me dar alguma coisa Algum benefício Mas se eu posso, posso Ah, pulei e voltei para baixo Basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso É Voltei para o início e perdi vida Esse foi o propósito, agora Desse pulo aqui Foi apenas facilitar para os meus Possíveis agressores Ah, vamos lá Não deve ser tão complicado Aqui, beleza Não é descendo, né? Não é por aquela porta ainda O que é isso aqui? É apenas um negócio pendurado Como é que eu subo lá? Dá para subir por aqui assim? Não parece, né? Agora será isso aqui Poder subir assim, ó Isso aqui Aí eu subindo Olha, dá para fazer isso sim Ih, era perigoso, né? Essa virosa E se eu pular para cá? É muita loucura, galera? O que é? Oi! Droga Ah, não perdi vida, não Estou de boa, galera Estou de boa Ok Vamos lá tentar de novo aqui Arriscado? Arriscado, mas A vida é correr riscos Eu sempre digo, né? A vida é correr riscos Ui! Boa, galera Aí Aí É o caminho certo um pouco louco Mas acho que talvez seja o certo, sim Um negócio de vida, galera Aqui, que beleza Deixa eu pegar essa aqui, então Vamos lá Tem que pegar com F Uhum Estou com mais vida agora Me sinto rejuvenescido Sinto que rejuvenesci 30 anos Alguma coisa Uma descida para cá Aqui tem algum item para mim? Tem um elevador, galera Aqui Vamos descer as escadas Quero fazer exercício Elevador, coisa de sedentário Deixa eu passar para cá Nada por aqui Tem uma portinha Aí eu dei meia volta Na portinha Não é isso? É isso Vamos lá então pelo elevador mesmo Que acho que é o caminho certo Ok, subindo escadas E vamos descer nesse elevador aqui De manutenção Que é completamente Ih, galera Não Não, 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 não Eu estou morrendo Eu estou morrendo Ok, não Morri não Morri não Vamos descer Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou indo, galera Em direção para onde? Mais uma vez Essa cena, né? Face to face com o Capiroto Face to face com A Suzana Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Por que eu não trouxe minhas fraldas Pampers descartáveis Com abas duplas Ok Nossa senhora, galera Dei uma aproximada aqui, né? Estou tendo ilusões de ótica muito loucas O que é que tem aqui dentro? O que é que tem aqui dentro, galera? O que é que tem aqui dentro? Ai, Jesus Cristo Ai meu Deus do céu O que é que é isso? Ai meu Deus do céu, galera O que é que é isso? O que é que é isso? Eu estou no inferno, galera Eu estou no inferno Eu estou no inferno Ai meu Deus, não 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 O que é que está me agitando aqui? O que é que está me acertando? Vou correr agora no inferno Vamos correr no inferno Corre NubiGamer! Ah galera, tem as coisas aqui, estou vendo agora Estou vendo as coisas, estou vendo as coisas Vou ficar aqui, só atirando nas coisas Ufa, voltei, foi tudo uma ilusão galera, meu deus Ou não né, ou não No caso desse jogo não é ilusão não Aconteceu de fato Até me sinto... Sei lá galera, não sei nem expressar como eu me sinto Me sinto bem Porque realmente eu gosto de espíritos Ok, deixa eu passar aqui para baixo Boa sorte lá né, é só isso, agora eu gosto dessa ajuda né Boa sorte lá, isso vai me ajudar bastante cara Suas palavras positivas realmente vão ser completamente necessárias para mim Acho que de fato vão me ajudar bastante Estamos começando então agora a parte 9 Ou seja, a penúltima ou antepenúltima parte Desse jogo que tem 10 ou 11 partes, se eu não muito me engano E chegamos em outro local aqui Ai meu deus do céu, chegamos em outro local onde tem Armas em fogo, peraí, peraí Caramba, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar Eu quero voltar, jogo Deixa eu dar uma aproximada aqui E eu não consegui galera, destruí mesmo com um raio laser gigantesco aqui Você foi morto, jura jogo? Não é bom saber né, que eu fui morto Até o momento eu sabia disso Vamos destruir essas armas aqui galera, encerrar o vídeo então Já começamos uma parte nova A incursão Vou ficar aqui atrás agora Completamente galera Seguro Talvez Quem sabe, não 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 diria completamente Está me acertando aqui atrás, os respingos estão batendo em mim Tá bom, ele tem um padrão galera de tiro Que ele não para até um certo momento Aí depois ele para Ou não para mesmo Está me acertando lá, era aqui Não estou no ponto cego não, achei que tivesse mas não estou não Ih malandrios Quer parar com isso? Ok, volta aqui para trás Vai para lá de novo Tem que fazer assim melhor Ah meu deus, eu vou morrer de novo galera Não Não posso morrer Ah não posso morrer né Não posso morrer, não posso Faz parte da vida né, a morte É um momento importante Vamos pular essa Acho melhor dar um F5 mais a frente Para não ter essa cutscene aqui de ficar descendo esse elevador Que quando desce ele quebra né, desceu e quebrou Desceu e lascou F5 aqui nele Vamos lá galera Control E vamos fazendo a loucura 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 aqui embaixo dele Vamos lá Beleza Galera é assim que eu gosto Completamente Sem noção Descontrolado e absurdo Ok Temos vários objetos aqui Inflamáveis que eu poderia destruir Por que será que tem isso aqui galera? Isso costuma ter em ambientes onde tem inimigos né Para me aproveitar disso Conseguindo os trilhos com facilidade em grupo O que pode indicar que apareceram muitas pessoas aqui né Mas saberemos se de fato isso vai acontecer só no próximo vídeo galera Porque esse se encerra por aqui Muito obrigado por terem assistido Se gostaram vocês já sabem né galera Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem e ou compartilhem Que isso ajuda demais na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui em baixo Para receber mais vídeos como esse E como outros Que eu venho a trazer aqui No canal O Noob Gamer E depois de uma visita né galera Ao inferno Eu quero umas férias né Quero uma folguinha aqui Vou sentar um pouco Nessas caixas E pensar na minha existência Porque agora galera Eu reavaliei Ao descobrir a existência do inferno Eu não sei que a minha vida Será completamente outra Não Um abraço E fui!